Feito, o que você tá fazendo aí, Feito? O que eu estou fazendo? Eu estou meio cansado, sabe, Júlio? O programa de hoje foi muito exaustivo e emocionante. Tá, exaustivo, mas você tá aí em pé, rapaz. A gente tem 30 segundos pra acabar o programa. O que você quer fazer aí em pé? Eu me encostei no primeiro lugar que eu encontrei. Assim que o programa acabar, é só eu fechar meus olhinhos pra descansar e dormir e sonhar com a entrevista com o Rivelinho. Dormir em pé, é isso que você quer fazer? Pois é, Júlio. Eu vou dormir em pé. Aí depois é só abrir meus olhinhos e continuar andando. Olha que prático. É a lei do menor esforço. A gente vai embora hoje, mas a gente volta segunda-feira com mais TV Cocoricó. Ao vivo! Bom fim de semana e bom sono. Obrigado. Ó a camiseta.